Não quero de forma alguma atrapalhar os trabalhos dessa Corte. Processos penais, execuções penais têm precedência sobre qualquer outro assunto. Há um agravo de José Geruíno Neto, que está concluso a V. Exª, se não está pautado, e por isso mesmo eu venho a... V. Exª vai pautar? Para dizer, eu não venho pautar, venho rogar a V. Exª que coloque em pauta. Porque há parecer do Procurador-Geral da República favorável à prisão domiciliar deste réu, deste sentenciado. E V. Exª, ministro Joaquim Barbosa, deve honrar esta Casa e trazer aos seus pares o exame da matéria. V. Exª mandou que ele voltasse ao regime semiaberto. Nós pedimos à defesa que ele viesse ao regime... Eu agradeço a V. Exª. O Procurador-Geral da República aqui, Dr. Janot, pode cortar a palavra? Eu vou continuar a falar. O Dr. Rodrigo... Eu vou pedir a segurança para tirar esse senhor daqui. Se quer... Tire a segurança para... Eu pegarei a V. Exª também. Sim, vai pegar. Por abuso de autoridade. Quem está abusando de autoridade é a V. Exª. Abuso de autoridade. A República não pertence à V. Exª e nem à sua greia. Saiba disso. Em café, o produto de autoridade é a V. Exª. O pourroreira é a S. Exª. EnculoSer O pararoreira é o procurador, a V. Exª. Eménio Aει O pararoreira é a Vf. Exª. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O ministro Joaquim Barbosa comentou o incidente. O advogado do senhor José Genuíno proferiu ameaças ao presidente do Supremo Tribunal Federal da tribuna após o presidente lhe conceder a palavra para dizer aquilo que era do seu interesse. Eu considero isso como algo gravíssimo, como um atentado ao poder judiciário nacional. Eu não venho pautar, venho rogar a vossa excelência, venho rogar a vossa excelência. Eu venho pegar a vossa excelência também por abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Abuso de autoridade. O ministro Joaquim, que está com esse agravo nosso, em suas mãos há mais de dez dias, não pauta processo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL